1, 2, 1, 2, 3, e... 1, 2, 3, e... Aqui no meu trabalho, no chino do rei a chão Que uma mulher chorando, que sabe qual a razão Foi a meu rei no ar, que já trouxe o Estadão Que uma mulher chorando, que sabe qual a razão Que uma mulher chorando, que sabe qual a razão Que uma mulher chorando, que sabe qual a razão Eu já vi curamento e não despeço jamais Vem que o meu grave explora e eu preciso ir atrás Deste pedaço de chão, meu anjo de pó Vem que o meu grave explora e eu preciso ir atrás